E aí! Beleza ou não? Como já deu para reparar, aqui embaixo no nome desse vídeo, ou então, em alguma outra rede social, se você veio de alguma outra rede social, você já sabe, né? Hoje nós temos mais uma novidade! Estamos estreando o Passos do TT, né? Pode ser interpretado como Passos dos Trending Topics ou Passos do Twitter, como você bem preferir. Eu escolho o Twitter pelo seguinte motivo. Primeiro, é um jeito de ficar um pouquinho diferente do Cauê Moura, né? Para não copiar totalmente o que ele já faz, né? De comentar notícias, de comentar assuntos do nosso dia a dia. E também eu não faço exatamente que nem ele pegando de portais. Eu pego no Twitter, afinal de contas, a voz do povo é a voz divina de Deus. E mais! Qual é a outra rede social que dá para a gente saber instantaneamente, na hora, o que o povo está falando? Nenhuma outra! Facebook não tem nenhum lugar que dá para você ir lá e, pô, ficar acompanhando o que está acontecendo naquela hora. Instagram! A mesma coisa, né? Você só vê o que os seus amigos, as pessoas que você segue estão postando. E o YouTube tem ali na hora. Mas, pô, o YouTube vai mudando de acordo com um certo momento, né? O que está em alta nesse segundo, daqui a pouco não está mais. Enfim, escolhi o Twitter. Se você acha alguma outra forma aí, comenta aqui embaixo. E olha, eu relutei bastante para fazer isso. Porque, afinal de contas, eu vou acabar entrando num assunto ou outro que é mais polêmico, né? Não são mamilos, mas são polêmicos também. Como, por exemplo, a última treta que está rolando aí em torno do Bolsonaro, né? O candidato à presidência é Jair Bolsonaro. Mito para uns, nem tanto para outros, né? E a última que envolve o Bolsonaro aí é uma briga entre as mulheres, né? Principalmente na batalha de hashtags do Twitter, né? Uma mulherada subiu a hashtag aí, mulheres contra o Bolsonaro. Inclusive, tem um grupo no Facebook aí com mais de 2 milhões de mulheres, né? Que realmente estão, inclusive, se manifestando, se reunindo aí para ir às ruas contra o candidato à presidência. E esse grupo foi hackeado no último final de semana, né? E as pessoas invadiram aí o grupo, trocaram o nome para mulheres com um Bolsonaro. Aí não é muito legal, né? Afinal de contas, é uma situação parecida com você roubar o trabalho do seu amigo na escola. Sabe? A mãe, os pais do teu amigo fizeram uma maquete bonita pra caramba junto com ele. Pô, botaram tudo capechado, tudo bonitinho. Assim, onde tem as árvores, pegaram, sei lá, do... Como é que é o nome daquelas miniaturas japonês? Do bonsai, pegaram do bonsai, as árvorezinhas do bonsai, do quintal. Fizeram tudo bonitinho, ficou maravilhoso aquele negócio. Aí você faz... Você não tem o seu, chega na hora do professor pedir pra você apresentar. Você rouba do amiguinho e mostra você como se fosse seu. Não é legal, né? Ainda nesse final de semana rolou a maior treta, né? A mulherada se mobilizando com a hashtag ele nunca, ele não. E uma parte, outra parte, uma parte das mulheres contra o Bolsonaro, né? E uma outra parte dizendo que é a favor dele, que apoia o candidato, que as mulheres estão com o Bolsonaro. Então foi uma treta das boas que rolou aí na Interwebs. Outro assunto que tá rolando por aí é o K-pop, né? O K-pop que é essa coisa maravilhosa que eu honestamente não conheço. Aliás, vamos conhecer juntos. Por quê? Porque é o seguinte, tivemos duas hashtags relacionadas a K-pop nos últimos dias aí. A primeira delas pedindo a proteção de um dos membros do BTS, né? Ele foi jurado de morte, ele foi ameaçado por um cara num site anônimo nos Estados Unidos. Vai ter um show deles no Texas, né? Acho que é Fort Worth o nome da cidade. Não sei, vai estar aparecendo aqui na tela o nome correto da cidade, né? E a galera ficou com medo, a galera ficou mobilizada. A polícia, inclusive, do Texas mostrou que tá consciente dessa ameaça. Então tá rolando a maior comoção no mundo aí, inclusive aqui no Brasil, dos fãs do BTS, do K-pop, para que aconteça tudo bem no show, né? Pô... E a mensagem é uma mensagem sombria, uma mensagem horrível. O cara é tipo, eu vou atirar em você com a minha glock, vou ver o seu corpo cair no chão desfalecido, vendo a sua vida saindo pelo seu corpo. É quase um cara que come corações, come bebê, sabe? Uma pessoa meio não, bem doentia, bem maluca. Tipo, mano, não. E o GOT7 lançou um álbum novo, né, nesta segunda-feira. E logo a hashtag Lulabi, sei lá, perdoem aí o meu inglês, que é uma das faixas desse CD, foi parar logo nos TTs Brasil, né? E assim, eu acho que eu já ouvi música, assim, do K-pop, do BTS, BDS, talvez do GOT7, do GOT7, mas eu não sei, eu não tenho essa consciência. Vamos ouvir? Vamos ouvir agora, nesse momento? Vamos. Vamos ouvir agora, nesse momento? Tá bom, né? Eu não sei por que o pessoal falar tão mal de K-pop, assim. É legal, pô. Gostei da batida, é como qualquer música pop, né? Da indústria norte-americana, que a gente gosta. É uma... É uma típica boyband pop. Legal, a música é legal, a música é bacana, e tem todas essas coreografias. Eu gosto de coreografias, eu gosto de Backstreet Boys. Eu fui no show do Backstreet Boys, que rolou, acho que em 2014. Então eu gosto, achei legal, achei bacana. A única coisa que eu fico meio assim, só, que me causa certa estranheza, é esses caras serem símbolos sexuais. Você gostar da música, não tem nenhum problema, é uma coisa subjetiva. Você também ter tesão nesses caras, não tem nenhum problema. É que eu, Flávio, acho um pouco estranho, por exemplo, você achar isso aqui, um símbolo de homem, sabe? Aquele negócio, assim. Pra mim, parece uma mulher. Pra mim, parece uma mulher. Eu, se encontrasse na rua, diria que é uma mulher. Ou então, esse cidadão aqui. Nada contra. Se você acha bonito, se você acha lindo, né? Eu sei que tem muitas e muitas mulheres, meninas, que morrem de amores por esses caras, mas... Pra mim, parecem mulheres. E pra gente encerrar esse primeiro vídeo, esse primeiro formato novo aqui do canal, vamos falar sobre a notícia que ganhou o Brasil aí, né? Nessa última segunda-feira, que foi a embaixada da Alemanha em Brasília, postando no seu perfil oficial no Facebook, uma aulinha de história da Alemanha pras pessoas que dizem que o nazismo é um movimento de esquerda. Tipo, galera, não. Não, sabe? E, tipo, assim, depois que a própria embaixada da Alemanha falou que o nazismo é um movimento de direita, que rolou holocausto real, que o nazismo é uma parada que as crianças aprendem a partir dos 13, 15 anos de forma oficial nas escolas, né? E mais, quem faz a saudação de Hitler, quem nega o holocausto, quem nega o nazismo, vai pra cadeia na Alemanha, tá? Cadeia! Lei! Porque é um bagulho sério! Aí o brasileiro, né? Uma boa parte dos brasileiros, né? Aquele mesmo brasileiro que acha que a terra é plana, que não teve ditadura no Brasil, essa galera quer convencer os alemães de que não teve holocausto, de que o nazismo é uma coisa de esquerda. Então, tipo, querem convencer os alemães de que o que eles sabem da própria história deles, do que eles viveram no país deles, tá errado! Galera, não! 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 Apenas pare! Enfim, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse formato novo. Se você tá bravo pra caramba comigo, se você tá me xingando nesse momento, não me xinga, né? Você lembra dos vídeos anteriores que eu falei sobre ódio, que eu falei sobre o nosso lado racional, do nosso lado irracional? Vamos praticar um pouquinho mais do nosso lado racional, né? Pô, você quer discordar de mim? Você discorda de mim? Não tem problema nenhum, mas comenta aqui embaixo de forma civilizada, tá? Não vamos descer a ladeira, não vamos partir pra xingamento. Ah, que isso, que aquilo. Ah, que eu vou te mandar pra aquele lugar. Ah, que você isso, que você aquilo. Sabe? Eu vou calmar. Você quer trocar uma ideia comigo? Só que, pô, você acha meio difícil conversar aqui pelo YouTube? Aqui embaixo, ó. Minhas redes sociais estão aparecendo na tela. Instagram, Twitter, Facebook. Me chama no privado numa dessas... Nenhuma dessas redes sociais. Vamos trocar uma ideia, né? Nossa senhora, deu uma engasgada agora. Dava pra rebobinar? Dava. Mas é muito... Estamos num caminho novo hoje, né? Então, a menos que eu gagueje de novo, a gente não vai ter rebobinado aí, não. Você gostou desse nosso formato? Deixa a sua curtida. Gostou do vídeo de hoje? Te levei a pensar? Eu reparei que os vídeos onde a gente pensa um pouquinho mais, vocês estão gostando mais. Vocês estão assistindo mais, né? Então, deixa pra mim a sua curtida. Se você não gostou, deixa a sua descurtida. Mas aí explica aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se gostou, pega uma pessoa pela mão, mostra esse vídeo, mostra, apresenta esse canal. Se você é uma dessas pessoas novas, se inscreve aqui. Vamos fortalecer esta família, beleza? Dependendo do que vocês disserem, de como for a repercussão, quinta-feira tem de novo. Se não, eu bolo alguma coisa, volto com o formato antigo. A gente fala de dormir, a gente fala de barba, a gente fala de, pô, sei lá, de alguma outra coisa um pouco mais leve. Quinta-feira estamos de volta. Até lá, coça e gás no seu coraçãozinho. Tenha uma boa vida. Beijo e tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau. Bem-vindo. Tchau.